Salve rapaziada do canal Cultura Gamer, beleza? Como é que é que vocês estão? Joia? Então vamos lá. Aqui aquele problema clássico, de você esquecer de carregar ou não ter um carregador próximo, né? Zerou minha bateria do meu Nintendo Switch, e agora o que eu faço? Aperto o botão aqui e não liga, coloco pra carregar na tomada e nada. Então a gente vai usar o Tegra Gui, né? Tegra Gui. Então quando você tenta ligar ele não vai, nem a pau, pode deixar carregando aqui na tomada 3, 4 horas, um dia pro outro. Então vamos lá, eu vou deixar carregando aqui 3 horas, e aí eu voltarei com o vídeo, um vídeo rápido e prático, beleza? Então rapaziada, eu vou entrar aqui no meu Tegra Gui, depois de instalado. Depois de ter deixado o Nintendo Switch por 3 horas, eu venho aqui, ó. Ele vai aparecer em verde, quer dizer que ele reconheceu. Quando ele fica vermelho é que ele não reconheceu. O grande problema é você comprar um cabo tão vagabundo que ele não reconhece no computador. Aconteceu comigo, eu fazia tudo certo e não dava certo, pois o cabo era muito ruim. Qualidade ruim. Eu tô com um piratinha menos pior, né? Então, você vem aqui, ó. Ele tem aqui a Atmosphere, né? Tem os outros aqui, ó. Hum, Recate, deixa eu ver, Recate, CX. Beleza, eu vou aqui, escolher um deles, né? Então lembrando, eu só conectei ele no computador e eu vou dar um boot aqui nele, certo? Dei dois cliques. Tá vendo, ó. A primeira opção aqui, ó, no Fuse. Beleza, depois de ter feito isso. Olha aqui, então. Eu fiz aqui o boot. Certo? Então, acabou a bateria do seu Switch, você vem no computador e dá um boot nele. Nesse Tegra GUI. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Tá vendo, ó. Ele deu o boot, né? Tá meio desfocado aqui. Né? Então, vamos lá. Tá vendo? Aí ele voltou, os jogos que eu tenho, certo? Peguei ele assim, desbloqueado. E é isso aí. Muito prático e rápido. Beleza? Valeu. Deixa aquele like aí se gostou do vídeo. E se inscreva se não for inscrito. Deixa aqui na descrição, então, o link pra você baixar esse Tegra GUI. E é somente isso que você vai fazer. Você vai selecionar ele aqui. E dá dois cliques, apenas. Certo? E aí, tem aqui, ó. Ver se vai ficar igual aqui a minha opção, ó. Minimize True Tray. Um app Windows Startup, né? Quando você liga o Windows, ele já aparece aqui no canto inferior da tela. No canto aqui, ó. Nesse cantinho aqui na barra, certo? E é isso aí, ó. Que é conhecido como Payload. Tem uma pecinha também que vocês podem estar colocando na parte inferior aqui. Que você dá um boot nela. Sem você precisar do computador. Beleza? Valeu.